E quem tá falando? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Página 15 do livro de oficina. Lenda Fábula. A Mosca e a Formiga. Uma mosca inoportuna, contêide. O significado dessa palavra é provocar, brigar ou discutir. Com a negra formiga, ele dizia, eu ando levantada lá nos ares E tu, por esse chão, sempre arrastares Em palácio estou de grande altura Tu, debaixo da terra, encobras escura A minha mesa é rica e delicada Tu esrói grão de trigo e de cevada Eu levo boa vida E tu, formiga, andas sempre em trabalho e em fadiga A formiga lhe diz Tu me enfadas O significado dessa palavra é entendia, incomoda Quais são tuas vãs fanfarradas Que te importa que eu ande cá de rastos Com desprezo das pompas e dos fastos Para amparo e abrigo não há prova De valer mais palácio do que cova O palácio é do rei ou da rainha E não teu Mas a cova é minha Eu a fiz com a minha habilidade Porventura, tem esta capacidade? Para que Tuas prendas afamadas Não passam desunir e dar picadas No que toca a comer Os meus bocados Não me sabem Pior que os teus guisados Deus lhe chamam Os que furtas Nesta parte Vai comigo que eu uso da mesma arte Porém, não vivo em ócio e em preguiça Como tu, lambadeira medediça Por isso, te aborrece e te enxota Como a raiva tal Que ao chão te bota Faça-me porventura esse agasalho Louva-me em diligência e em trabalho Eu faço para o inverno provimento Morres nele Ou por falta de alimento Ou por vir sobre ti algum nordeste Que para a tua casta é uma peste Moral da fábula Quem trabalha Garante o seu futuro E aí, gente? O que vocês acharam dessa história? Nada de preguiça, né? Temos que trabalhar Correr atrás do que a gente quer Vamos às atividades? Página 16 Hora de pensar É sua vez Pense e responda de acordo com a fábula Forme dupla Com um colega ou uma colega Converse sobre a fábula E responda de forma combinada As questões abaixo Essa questão, pessoal De dupla Nós vamos tirar Porque nós não estamos em sala Então não vai ter como trabalhar em dupla Vocês vão fazer individual Tá? Então, na número 1 Ele quer saber em sua opinião A mosca da fábula Seria uma boa empreendedora? Sim ou não? E ele pede para vocês te ficarem Por que que ela é uma boa empreendedora? Ou por que que ela não é uma boa empreendedora? Tá? No número 2 Ele pede para vocês marcarem Aqui, ó Marque algumas palavras que identificam um bom empreendedor Então, um bom empreendedor, ele tem medo? Se você acha que sim, você vai marcar X Criatividade? Se você acha que sim, vai marcar X Sonho? Desistência? Liderança? Determinação? Perseverança? Acomodação? Então, as que você acha que o bom empreendedor tem, você vai marcar o X E o que não tem, vocês não vão marcar nada Página 17 Ele pede para a gente ler o trecho do texto Então, tá assim Tu me enfadas Com essas tuas vãs fanfarronadas Que te importa que eu ande cá de rastos Com o desprezo das pompas e dos fastos Para amparo e abrigo não há prova De valer mais palácio do que cova O palácio é do rei ou da rainha E não teu Mas a cova é minha Eu a fiz com a minha habilidade Porventura, tem tal habilidade? Tal capacidade, desculpa Tal capacidade De acordo com o que você estudou Sobre o empreendedorismo Faça um comentário sobre o texto acima Então, você vai botar o seu entendimento Em relação a esse texto Aqui na parte de baixo Página 18 Agora é a sua vez Imagine que você vai começar um empreendimento Qual seria? Uma loja de roupa? Uma pizzaria? Uma sorveteria? Não sei Vocês vão botar aí Qual seria o empreendimento de vocês Tá? Segundo ponto Qual será a sua estratégia Para o negócio dar certo? O que você vai fazer De diferente dos outros Para o seu negócio ir para frente? Aí aqui A nossa ramissa fala É preciso trabalhar Para alcançar o objetivo Terceiro e último ponto Ele pede para fazer A interpretação Então, ele fala Faça a interpretação Da moral da fábula Lida de acordo Com o empreendedorismo Quem trabalha Garante o seu futuro Então, agora Você vai botar O que você entendeu Nessa Moral Que tem a ver Com o empreendedorismo Tá ok? E aí a gente entra No que será O que será? O que será? O que será? Unidade 2 Página 20 Ele bota lá O que é o empreendedor Tá? Então, o empreendedor Vai ser aquele cara Que nós temos Várias habilidades Algumas habilidades Se eu não tiver Essa habilidade Eu vou trabalhar Em cima dessa habilidade Para eu Conseguir me desenvolver No meu mercado Tá ok? Então, ele coloca lá É o estudo De desenvolvimento De competências E habilidades Relacionada A oportunidade De se transformar Sonho Em realidade Empreendedorismo Está ligado A empreender Tá? Lá embaixo Algo muito importante Ele bota lá Lembre-se sempre Se um empreendedor É acreditar em você E nas suas ideias Se você não acredita Se você não acredita Em você E não acredita Nas suas ideias Como é que você Quer passar isso Para as outras pessoas Então, não se esqueçam Desse grande detalhe Página 21 Ele coloca as principais Caratrísticas Que um empreendedor Precisa ter Tá? Então, vamos lá Imaginar E desenvolver E realizar visões Aí ele precisa ter Liderança Que parte Para Identificar E aproveitar As oportunidades Transformando Transformando-as Em lucro Que vem Para construir Algo novo Que eu preciso Ter algo diferente No mercado Né? Por mais que já É uma Sorveteria Mas o que Ela tem de novo Que as outras não têm? Né? Visualizar o futuro E põe-se A construí-lo Né? Visando sempre Lá na frente Nunca o agora É otimista Acreditar Nas possibilidades Que estão Ao seu alcance É persistente E quer atingir Metas e objetivos E o último Tem espírito De iniciativa E gosta De começar Novos projetos Lembra-se Que ter iniciativa É você começar Por conta própria Você não vai ficar Esperando Que os outros Façam Por vocês Se você não fizer Ninguém vai fazer Sem empresário É a mesma coisa Que sem empreendedor O que vocês acham? Sim ou não? Não pessoal Não é Tá? O empresário Vai ser aquele cara Que vai estar ligado Diretamente A empresa A uma pessoa Ou a um grupo Tá? O empreendedor Ele vai trabalhar Ele mesmo Trabalhar nele Mas pensando Também nos outros Então ok? E pode ser De qualquer área Aí lá embaixo Ele dá uns exemplos De advogado Professor A pessoa jogador Porque você vai trabalhar E fosse um empresário Empreendedor E fosse um empresário O empresário Empreendedor Vê uma chance Onde os outros Vêem crise Então É um empresário Ele vai ver A crise E ele Quando é um empresário Que ele não é empreendedor Ele vai ver a crise E não vai ver Uma solução Para essa crise Né? Quando ele é Empresário E um empreendedor Ele vai fazer Com que essa crise Gere para ele Uma oportunidade De crescimento Tá bom? E aí Nós vamos para As atividades Página 23 Já aprendi Agora que você leu Sobre empreendedorismo Responda as atividades A seguir Número 1 Organize as letras E descreva o nome De seis características De um empreendedor Então aqui Tá tudo embaralhado Nós temos Três desse lado E três desse outro Vocês vão desembaralhar E escrever corretamente Aqui A característica Tá? Aí ele bota aqui Essas são algumas características Vimos que há muitas outras Nós já vimos várias Né? Embaixo tá assim Volte a história De início Sobre Ramissa Na unidade 1 E releia Para responder Número 2 Ramissa tinha um sonho Qual era o sonho dela? Aqui você vai botar O sonho dela No número 3 Ele pede Para você Ramissa é uma empreendedora? Por quê? De acordo com o sonho dela Tudo que aconteceu Na história da Ramissa Tá? Você acha que ela é uma empreendedora? Sim ou não? Se você botar não Você vai botar Por que ela não se encaixa Nessa questão de empreendedora? Tá? Se sim Você vai botar O que faz Ela se encaixar Nessa Nesse ramo de empreender Tá? No caso Ser uma empreendedora Página 24 Número 4 E você? Tem características Empreendedora? Se tem Quais são? Então se você tem Você vai botar aqui Se não Vai botar sua mão Porque ele não pede Para você justificar Na 5 Ele pergunta Qual é o seu sonho? Então aqui você vai botar O seu sonho Pode ser aquele sonho Que precisa de dinheiro Para conquistar Ou pode ser aquele sonho Que você não precisa De dinheiro Para conquistar No 6 Ele pergunta O que você precisa fazer Para conquistar Ou seja Para realizar O seu sonho Tá? Então você vai descrever aqui Tudo que você precisa Para que Ele se realize Embaixo ele bota Uma coisa muito importante Para vocês Não desista Se tiver um sonho Vai em busca Da sua realização Lembrem-se Que vai haver obstáculos Chuta ele Pula ele Passa por cima dele O importante É não deixar Se abater Para aquele obstáculo 7 Você acha Que realizar O seu sonho Será fácil? Por que? Vocês vão dizer Se sim ou não E o que você tem De obstáculo Que você precisa Passar por cima dele 8 Para realizar seu sonho Você acredita Que será necessário Um planejamento? Você vai botar Se sim ou se não E vai dizer Por que tem que fazer Esse planejamento Ou se não Por que não há Essa necessidade De fazer planejamento 9 Releia Este trecho Do texto didático E responda Nem todo empreendedor É empresário Nem todo empresário É empreendedor Mas o ideal seria Que todo empresário Reunisse as características De um empreendedor E fosse um empresário E empreendedor Para você Por que no texto dito Que o ideal seria Que todo empresário Reunisse as características De um empreendedor Você vai botar A sua opinião Em cima disso daqui Por que que O empresário Ele tem que ter Essas características Que a gente viu Anteriormente Ok Página 10 No dia 5 de outubro Comemoramos o dia Do empreendedor 10 Depois de aprender As características De um empreendedor Monte um cartaz Baseado nas características Com desenhos Dizeres E etc Para homenagear O empreendedor Tá Então aqui Na 10 Vocês vão fazer Uma homenagem A todos os empreendedores Página 26 Ele pergunta para vocês lá O que que é Mercado Alguém sabe me dizer Mercado é Tá falando diretamente Mercado Eu vou lá no supermercado E aí Quem me diz No caso aqui O mercado Ele não tá falando Diretamente O mercado Que a gente vai lá E compra Ele tá falando No modo geral De todos os produtos Que a gente precisa Tá Então ele vai tá falando Lá Dos mercados De imóveis Mercado imobiliário Mercado de automóveis Mercado Tecnológico E por aí vai Tá Então todos esses mercados Ele vai precisar Do consumidor Quem é o consumidor? Vai ser aquela pessoa Que vai comprar Aquele produto Tá Eu vou precisar Do fornecedor Que é o fabricante A pessoa que Tem a matéria Que eu preciso E vão ter Sempre os concorrentes Tá Que vão Trabalhar na questão Da qualidade Do material E do preço Então se o material É bom Às vezes ele encarece Um pouquinho Aquele produto Se o material Não tem tanta qualidade Assim ele vai ser Um pouquinho mais barato Então quando ele Falar de mercado Ele vai tá falando Exatamente desses Três itens Consumidor Fornecedor E concorrente Página de vocês 27 Ele pede pra vocês Fazerem uma pesquisa De mercado Sobre um produto Então Tá assim Verifique o produto Concorrente Veja o que ele oferece Quantas empresas As concorrentes Estão oferecendo O mesmo produto Que o seu E o que você Pode fazer Para diferenciar O seu produto Dos concorrentes Então Lá atrás Ele perguntou Qual era O seu tipo De negócio Digamos que você Botou Que era Uma sorveteria Tá Então ele pede Pra você ver Quem são Os seus concorrentes Né Numa sorveteria Quem são Os seus concorrentes Ah os meus concorrentes São Ah que legal Que bom Né E Por aí vai Que tem várias outras Empresas de sorvete E Vocês vão Botar quantas empresas São Né Ele pergunta Se oferece os mesmos Produtos Ou se tem Algo diferente Tá Então aí você vai ver De acordo com O que você escolheu Que fica mais fácil Pra vocês fazerem Esse trabalho Tá Página 28 Tá Número 1 Tá assim Observe as situações E escreva Se é Consumidor Fornecedor Ou concorrente Imagem A Vocês acham Que é Concorrente Consumidor Ou fornecedor Só analisar Imagem C Ela é Consumidora Fornecedora Ou concorrente Imagem B Ela é Consumidora Fornecedora Ou concorrente Imagem D Ela é Concorrente Consumidora Ou concorrente Tá Então Vocês vão Analisar As imagens Pra me dizer Quais são Vocês podem Observar Que Uma palavrinha Dessas aí Vão se repetir Tá Nós temos Três palavras E quatro imagens Já no número 2 Os dois é Bem fácil Eu já desenho Pra vocês Então aqui Vocês vão fazer O seguinte Mercado é Siga o caminho No quadro 2 Traçado No quadro 1 E descubra O significado De mercado Então aqui Ele já traçou Mas aqui Não tem a letra O que vocês Vão fazer agora Aqui ó Vocês vão traçar Exatamente O que ele Traçou Tem que fazer Exatamente o mesmo Caminho Pra vocês Descobrirem Qual é A palavra Se não Seguir Esse mesmo Desenho Vocês não vão Conseguir Descobrir Tá E vai escrever Aqui embaixo Depois No número 3 Ainda de acordo Com o texto Da unidade 1 Ramissa tinha Um sonho De abrir Uma lanchonete Escola Mas como Ela poderia Fazer a divulgação Da sua lanchonete Circule O nome De alguns Meios Que ela poderia Usar Para divulgar Então Se você acha Que ela poderia Usar a internet Você vai circular Se você acha Que por um diário Circula Revista Circula Jornal Circula Maniscrito antigo Circula Carro de som Circula Boca a boca Circula Embalagem de remédio Então Logicamente que vocês Vão circular Coisas que tem a ver Com propaganda Tá Não se esqueçam Desse detalhe Número 4 Ele pede Para vocês O seguinte Ramissa abriu Sua lanchonete Escola Ajude-a Com o nome Para o seu negócio Então aqui Vocês vão botar O nome Do negócio Da Ramissa Tá Vocês podem Vamos fazer aqui Bem bonito E escrevam aqui Embaixo No número 5 Depois de escolher O nome Do seu estabelecimento Ramissa pensou Em montar Um folder Para divulgar As comidas Que são feitas nele Releia o texto E montem um folder Para ajudar a Ramissa Não deixe de fazer Alguns desenhos Dos pratos Que você imagina Que serão Servidos lá Então vai voltar Lá no texto Se vocês quiserem Vocês podem usar Recortes também Sem problema Tá E nosso último exercício Página 32 Número 6 Ramissa Precisa fazer Uma pesquisa De mercado Para iniciar Sua lanchonete Escola Escreva Sugestões Para Página 32 Número 6 Ramissa Precisa fazer Uma pesquisa De mercado Para iniciar Sua lanchonete Escola Escreva Sugestões Que podem ajudá-la Então Para quem Ela vai vender Pessoal Aqui É lanchonete Escola Então Você já tem Uma ideia Aqui Aonde Onde Que ela vai vender Qual O local Como Que ela vai Oferecer Desse produto Qual O valor Que ela vai cobrar Por esse produto E o último O que fazer Para diferenciar Esse produto Dos concorrentes Dela O que ela precisa Fazer diferencial Então Vocês vão responder Aqui Desse ladinho Tá bom Beijos Se cuidem Até a próxima Tchau Tchau